IA vai mudar o mercado, é uma revolução, é uma revolução industrial, e se você não estiver dentro dessa revolução, você vai perder mercado para as empresas que estão por esses motivos que eu te falei. E aí você vai sumir do mercado. De tempos em tempos, acontece alguma coisa, uma revolução, que vira de cabeça para baixo, todas as estruturas, o status quo fica completamente deturpado, vai para um outro lugar, e o dinheiro muda de mãos. Numa revolução, o dinheiro muda de mãos. Na Revolução Francesa, aconteceu isso, em revoluções, em grandes mudanças. Exemplo, ferrovias, início do século XX e final do século XIX. Os Estados Unidos, eles começaram uma expansão para o interior do país através das ferrovias. Tem uma série muito boa no History Channel, chamada Gigantes da Indústria, que mostra um pouquinho disso com o Vanderbilt. Vanderbilt, família Vanderbilt, uma família tradicional e muito rica nos Estados Unidos, não sei se ainda é, mas é uma família que o Vanderbilt, ele foi o grande rei das ferrovias nos Estados Unidos. E um país gigante, a ferrovia, ela levava os produtos para o interior do país, e obviamente quem fazia essa logística ganhava muito dinheiro. Ele era um dos homens mais ricos ali do mundo naquela época. E depois teve uma outra revolução, que foi o carro. O carro foi uma revolução. Então, o carro, a indústria automotiva, até hoje ela é uma indústria gigante, e foi uma coisa, assim, absurda, que criou um Ford, por exemplo, né? Que criou um Ford. E criou a Ford a começar de um Ford, né? Do primeiro Ford, né? E depois a gente teve, por exemplo, a revolução da informática, na informática, década de 80 ali. Então, criou um Bill Gates, e alguns Steve Jobs e outros também. Depois a revolução da internet, revolução das redes sociais. Então, a gente tem diversas revoluções que vão acontecendo. E a gente teve algumas revoluções menores, mas importantes também, alavancadas por uma revolução anterior, por exemplo, o marketing digital. Foi uma revolução, não foi tão grande quanto a internet, mas ele só existiu porque existiu a revolução da internet. Então, com isso, a gente quando olha as revoluções, a gente entende que existe uma oportunidade de fazer o dinheiro mudar de mãos, de preferência para as nossas mãos. E existe uma revolução acontecendo hoje, e você já sabe que é AI, IA, inteligência artificial. É uma revolução. É uma revolução que se apoia em outras revoluções, como, por exemplo, internet. Internet foi a revolução que apoia uma revolução chamada inteligência artificial. Então, a revolução dos smartphones também, né? Então, quando você tem uma revolução, quando você tem uma mudança brutal na sociedade, você tem a possibilidade de, se você não conseguiu crescer, você conseguir crescer naquele momento. Eu acompanhei a revolução do marketing digital desde o início. Eu entrei nela antes de ela começar. Eu entrei no marketing digital em 2005, quando não chamava marketing digital. Então, eu peguei a onda antes dela começar, e eu não sabia que vinha uma onda. Eu simplesmente estava lá e a onda veio. Eu falei, nossa, vem uma onda. Que legal. Deixa eu surfar essa onda. Eu estava aqui antes dela aparecer. E, obviamente, por isso que eu estou no lugar que eu estou hoje aqui. IA é uma revolução. Eu considero, IA, a segunda revolução industrial. Ou talvez a terceira, mas eu acho que vou chamar de segunda aqui. A segunda revolução industrial. Vamos entender o seguinte. O que foi a revolução industrial? No final do século XIX e início do século XX, foi um período, né? Que foi o advento da máquina a vapor, a invenção da máquina a vapor. Ela fez com que um artesão que fazia uma cadeira por dia conseguisse fazer 300 cadeiras por dia. Então, o artesão dependia do braço dele, dos braços. Ele era o artesão. Ele fazia a cadeira. De repente, a revolução industrial possibilitou que ele fizesse mil cadeiras por dia. A revolução industrial expandiu a capacidade braçal humana. O carro, que é resultado da revolução industrial, ele expandiu a capacidade de locomoção humana, das pernas. Agora, o que está acontecendo com a IA? E por que eu falo que é uma segunda revolução? Não é uma revolução industrial, mas é uma revolução. Por quê? A partir da década de 80, com Alvin Toffler escrevendo a terceira onda, ali é um marco que a gente entrou na era do conhecimento. Ou seja, o conhecimento, ele passou a valer mais do que os bens ou as terras. Hoje, com conhecimento, você ganha dinheiro com conhecimento para comprar terras. Então, ou para comprar máquinas. Eu penso o seguinte. Quando a gente, antes da revolução industrial, o que tinha valor era terra. Quanto mais terra você tivesse, mais dinheiro você tinha, mais rico você era. Depois da revolução industrial, o que passou a ter valor era o aço. Quanto mais aço, ou seja, fábrica, indústria, cimento, aço e cimento, você tivesse, mais rico você era, porque ali era o meio de produção de riqueza. Década de 80, com a informática, com o conhecimento sendo cada vez mais valorizado, a competição cada vez mais acirrada, então o conhecimento estratégico, ele passou a valer muito mais, porque ele fazia com que as fábricas conseguissem fazer mais dinheiro com o posicionamento de mercado. Aí a gente vê o Rise e o Jack Trout escrevendo posicionamento da batalha pela sua mente, as 22 imutáveis leis do marketing, a ascensão da estratégia com o Michael Porter, e por aí vai. A gente vê a ascensão do marketing, né? Aí o marketing começou ali na década de 50, 60, né? Mas aí na década de 80, juntou com a estratégia e a coisa explodiu. Tudo isso é conhecimento. Isso não é fábrica, isso é conhecimento. Então, o conhecimento passou a ser muito valorizado. Alvin Toffler falando de a terceira onda. Então, a gente passa a ter uma produção de conhecimento, não mais produção braçal, produção de conhecimento como sendo a produção mais valorizada. Uma pessoa estratégica hoje, ela tem mais valor de mercado do que uma pessoa braçal. Um trabalho braçal tem menos valor que uma pessoa que pensa estrategicamente, porque a competição é muito acirrada e braçal tem um monte de gente, que ela até acho que tem poucos, conhecimento vale mais. Então, mas o que a IA faz? Da mesma maneira que a máquina expandiu a nossa capacidade braçal, nossa capacidade de produzir uma cadeira, assim como o carro expandiu a nossa capacidade de locomoção, nossas pernas, numa era em que o braço e as pernas eram o trabalho braçal, era o que era valorizado, e aí a máquina passou a expandir isso, numa época de conhecimento em que o cérebro, o intelecto é valorizado, a inteligência artificial, da mesma maneira que a máquina fez com nossos braços, ela está fazendo com a nossa mente. Então, quando você tem uma aplicação de IA na sua empresa, você consegue treinar a IA para pensar como você. E obviamente que hoje a gente está no rudimento ainda, e olha que ela já está muito boa. Imagina daqui a cinco anos. Cinco aninhos só. Estou falando de uma década, 20 anos, 50 anos. Estou falando de cinco. Imagina daqui a três. Imagina daqui a três anos. Dois anos. Como é que isso vai estar? Então a gente estará escalando a nossa capacidade intelectual, assim como as máquinas escalaram a nossa capacidade braçal. Por isso é uma revolução. Então pensa o seguinte. Quando você pensa em inteligência artificial na empresa, você consegue fazer muita coisa com isso. Primeira coisa óbvia que você consegue fazer. Suporte técnico. Suporte. Atendimento ao cliente. Ah, onde que fica o hotel do evento? Perdi o login e a senha aqui da ferramenta. Vocês vendem produto X? Quanto que custa? Pergunta. Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. E isso daí a IA já resolve fácil. Resolve fácil. Fácil. Você podia ter, de repente, sei lá, 50 atendentes na sua empresa e de repente você vai ter uma pessoa monitorando a IA. Ou seja, você economizou 50 salários na sua empresa. Vendas. Vendas. Não precisa nem ser a venda até a ponta, não. Só a qualificação do lead. O SDR, né? O atendimento. Quer dizer, você tem uma IA que ela recebe pelo WhatsApp o lead. Ela faz pergunta de qualificação. Ela faz o agendamento. Ela confirma. Isso aí a gente já tem, inclusive. E ela já agenda, faz tudo. E daí ela só entrega o resumo da conversa para o closer, para o vendedor, para ele fazer o fechamento. Com isso você já economiza salário de pré-vendedores. De SDRs que a gente fala. Você, por exemplo, analisar currículo. Você conseguir fazer a venda em si, produto mais barato, dá para vender. Produto de até mil reais, a IA vende com muita tranquilidade. Responde tudo pelo WhatsApp, responde perguntas e tudo. Então, o que vai começar a acontecer? Antes, você, se você tinha 200 leads por dia, você tinha que contratar umas, bota aí umas 3, 4 atendentes. E você não podia aumentar a quantidade de leads, porque senão você tinha que ter um exército de gente atendendo com qualidade aqueles leads. Ou seja, você gastava muito em folha e tinha um teto que era a quantidade de pessoas que você tinha. Daí a atendente saía, você tinha que contratar outra. Daí você assumia o atendimento, mas aí não funcionava porque você tinha outras coisas para fazer. Agora, imagina que você tenha uma IA em que você coloca mil leads por dia. Mil. E tem uma IA só atendendo todo mundo. Ou seja, você escala a quantidade de oportunidades e você reduz o custo para atender aquelas oportunidades. Antes, você tinha cliente saindo porque ele não era atendido. O cliente desistia. Ah, não guarda essa empresa. Eu perguntei lá e ninguém me respondeu. À noite. Só que responde na hora comercial, não tem plantão. Você diminui o churn, que é a saída de cliente. Cliente saindo. Cliente indo embora. Deixando de comprar de você. Porque ele vai ser atendido a qualquer hora do dia ou da noite e bem atendido, inclusive. E você não precisa de muita gente no suporte. Você economiza a folha e melhora a satisfação do cliente. Então, o que a gente começa a ver, e vendas também, lógico, né? Antes você tinha que ter lá três, quatro, cinco vendedores para atender ali uns 100, 150 leads por dia querendo comprar. Você pode ter uma IA para atender mil pessoas querendo comprar. E sem falar nos processos internos da empresa. Processo interno mesmo. E você economizar nos processos de negócios. Então, o que começa a acontecer? Você começa a ter uma ferramenta que ela aumenta faturamento e ao mesmo tempo que diminui custo. Aumenta faturamento e diminui custo. Ou seja, quando o IA entrar de fato nas empresas, porque está entrando e está entrando rápido, o que vai acontecer é que a margem de lucro média das empresas vai mudar. Empresa de serviço. O que a gente sabe de empresa de serviço em termos de margem? Lucratividade. Ah, 30%, né? 30%, 25%, 30%. Imagina empreendedor de serviços com IA estar com 40% de margem. Muda o jogo. Varejo. Ah, varejo, margem de 10%, 15%. Imagina a empresa de varejo na média estarem com 20% de margem. Indústria, 5%, 6%, 7%. Imagina a indústria estar com 8%, 9% de margem. Melhorando processos internos, etc. Então, daqui a um tempo a gente vai, a gente não vai mais falar que empresa de serviço tem 30%, varejo tem 15% e indústria tem 5%, que ali é mais ou menos uma margem média, né? A gente não vai falar mais isso. Empresa de serviço tem 40%, empresa de varejo tem 20%, 25% e indústria vai ter 10%, 8%, 10% de margem. A gente vai subir um degrau nas margens dos setores produtivos. Então, aí, existirão as empresas que têm, de serviço, que têm 40% de margem e aquelas que têm 30% de margem. 10% a mais de margem é muita coisa. É uma ignorância, é muita coisa. Imagina que você fatura 100 mil e sobrava 30, agora está sobrando 40. Quer dizer, você aumentou em 33%, você aumentou um terço de 30, você divide em 3, 10 e bota mais 10 para cá. Então, você aumentou em 33% a sua margem. É muito, é muito isso. De lucro, de resultado, não é de faturamento, é de resultado. Essas empresas que têm uma margem maior, elas têm mais poder de fogo no mercado. Uma empresa que tem 40% de margem, obviamente, tem muito mais poder de fogo do que uma empresa que tem 30% de margem com mais ou menos o mesmo faturamento. Uma empresa pequena, média, média em ascensão, por ali. Tem mais ou menos ali o mesmo faturamento, 100, 150, 200, 300 mil. Seus concorrentes diretos ali. Uma empresa com 40% de margem tem muito mais poder de fogo do que uma empresa de 25, 30% de margem. Então, essa empresa, ela começa a ter vantagem competitiva de, ela pode baixar o preço e, mesmo assim, ela vai ter lucro. E se você baixar o preço como ela, já que ela tem mais margem, ela é mais eficiente, você entra no prejuízo e você quebra. Então, você não pode baixar o preço. Então, você tem que manter o teu preço e vai baixando, vai queimando margem para diminuir o lucro. Mas ela, mesmo queimando margem, ainda está sobrando bastante ainda. Ela começa a ter muito mais clientes que você, simplesmente porque ela presta um serviço melhor, mais rápido, tem suporte técnico, ela não precisa de um exército de pré-vendedores qualificando. E, além disso, ela vende mais barato. Ela tem um custo menor e ela tem um preço menor e ela ainda tem lucro. Então, ela começa a roubar fatias do mercado que você antes tinha e que, de repente, você passa a não ter mais porque o consumidor tem um serviço melhor e um preço menor. Então, ele vai para o seu concorrente, que tem mais margem que você. E, com isso, ela vai roubando fatias e vai ficando cada vez maior. E aí, você vai ficando cada vez menor até o momento que você não consegue pagar nem o seu custo fixo. E daí, você some do mercado ou é comprado por essa empresa. Porque essa empresa está fazendo dinheiro, ela começa a consolidar mercado, ela começa a comprar os concorrentes e ela consolida o mercado e fica maior ainda. Tudo porque, no início, ela soube virar a chave certa no momento certo. Então, IA vai mudar o mercado, é uma revolução, é uma revolução industrial. E, se você não estiver dentro dessa revolução, você vai perder mercado para as empresas que estão por esses motivos que eu te falei. E aí, você vai sumir do mercado. Então, você entender de IA e colocar IA na tua empresa não é mais uma opção. Imagina, no início dos anos 2000, 2005, ali, a empresa que pensou se ia ou não entrar na internet. Ah, não, aqui a gente não tem internet, não. Aqui é caderno, é Excel, não tem internet. Não, mas, cara, seus concorrentes estão com internet, estão vendendo. Não, imagina, o negócio de internet é bobagem. Imagina esse cenário, imagina. Hoje é impensável esse cenário, né? Impensável. Imagina a empresa que resistiu a entrar no WhatsApp. Não, imagina, o negócio de WhatsApp, imagina, ficar mandando mensagem, pelo amor de Deus. Quero cliente do balcão aqui, cliente vindo aqui. Vou vender no cliente do balcão. Imagina isso. Imagina um restaurante que não entrou no iFood. Não é um restaurante famoso, porque famoso, ok, né? Todo mundo já conhece. Tem um aplicativo próprio, sei lá. Mas imagina um restaurante que não entrou no iFood. Um restaurante comum ali, normal ali, que não entrou no iFood. Eu estou em casa, vou pedir uma comida. Eu posso ir lá no restaurante X, ou posso pedir pelo iFood num restaurante tão bom quanto o dele. Obviamente que esse restaurante está perdendo cliente. Então, existem alguns marcos no mercado que você não tem opção. Não é se você quer, se você não quer, se você gosta, se você não gosta. Isso aí não está na equação. Isso não existe na equação. É você fazer, porque senão você vai sumir do mercado. É simples assim. Você tem que colocar IA no seu negócio. A gente tem no nosso negócio. A gente está aumentando cada vez mais a participação de IA no negócio. A gente está ficando mais lucrativo com isso. A gente tem os nossos clientes. A gente coloca IA nos nossos clientes também. A gente fala, não, não. Aqui você tem que fazer aqui. A gente faz todo o planejamento, a gente indica fornecedor, tudo. E eles estão ficando mais competitivos também. Eles conseguem atender muito mais leads, com muito menos gente. E essas empresas que estão colocando IA no negócio vão dominar mercado em pouco tempo. É uma nova revolução. Você não pode ficar de fora. Não dá. É impossível. Você não tem como ficar de fora disso. É uma nova revolução industrial. Se você ficar de fora disso, você vai sumir do mercado. Vai por mim. Vai por mim. Quanto mais cedo você entrar, mais tempo você vai pegar dessa onda. Isso não é uma onda. É que nem marketing digital. Foi uma onda e depois ficou. A onda é infinita agora. IA é a mesma coisa. É como internet. Internet não é uma onda. Ah, teve uma onda. Não, não teve uma onda chamada internet. A onda veio e ela ficou. E é infinita. A onda é infinita. Você tem que ter IA no seu negócio para você começar a surfar. E outra coisa é... Tem muita gente que fala o seguinte. Conrado, eu vou mudar para... Eu vou começar a fornecer IA. Eu sou uma agência de marketing digital. Muitas estão migrando para ser agência de automação. Então eu vou começar a fornecer soluções de IA. Tá, mas... Tudo quanto é agência, você está pensando a mesma coisa. Por mais cedo que você chegue, você vai chegar atrasado. Porque todo mundo vai chegar ao mesmo tempo. Talvez não seja a melhor opção. Você mudar do teu mercado para IA. Existem duas opções aí. Você vender IA, se você for uma agência. Ou você usar IA para vender. Que é diferente. Uma coisa é você vender serviço de IA. Outra coisa é você ter uma fábrica de imóveis e usar IA para vender. Porque aí na indústria dos móveis, você vai ser muito mais competitivo. E quando você... Quando alguma indústria grande, que não tem tanta velocidade assim para implementar uma coisa nova, quiser implementar IA no negócio dele, é mais fácil ele comprar uma empresa que já tem e incorporar a tecnologia e os processos. Quem que ele vai comprar? Você. Que é mais eficiente, tem lucro, tem IA e está tudo funcionando. E aí você vai... Vai ter uma... Vai ter uma... Uma época forte. Já começou já. Difusões e aquisições no Brasil motivadas... Motivada por inteligência artificial nas empresas. Porque uma empresa grande tem mais dificuldade para colocar aquilo como processo. O que ela faz? Ela compra uma empresa menor que já tem aquilo e incorpora. Daí é mais fácil ela... Ela colocar isso no negócio inteiro. Ao invés de ter que criar alguma coisa, ela já pega alguma coisa que já está pronta já. Então vai ter uma... Uma época aí de fusões e aquisições M&As, né? Que a gente fala... É... Grande. Já começou já, na verdade. Mas vai ficar cada vez maior. M&A do Brasil começou, né? Já existe um mercado de M&A do Brasil. Mas a IA vai motivar um tipo de compra que antes não existia. Porque não existia IA. Então você tem que estar nesse jogo. Eu faço isso com meus clientes o tempo todo. Você tem que estar nesse jogo. Não me deixe esse negócio passar porque você vai perecer num futuro breve. É isso. Até o próximo vídeo.